Oi, gente! O vídeo de hoje tá muito especial porque eu trago pra vocês os meus favoritos de 2019. Sim, esse é um favoritão do ano. E ano passado eu fiz um vídeo assim, só que ele ficou enorme, ficou um filme, assim, ficou um vídeo muito longo. E eu indiquei muitas coisas. E aí, esse ano, eu decidi selecionar bem e trazer realmente, assim, aquelas coisas que foram as minhas coisas favoritas do ano. Coisas que realmente fizeram a diferença no meu ano, sabe? Então eu trago pra vocês aqui produtos de beleza, maquiagem, cabelo, livros, documentários, filmes e também acontecimentos. No final do vídeo eu vou falar pra vocês alguns acontecimentos e fatos que fizeram a diferença no meu ano. Então é um vídeo muito especial mesmo. Se vocês gostam de vídeos assim, clica aqui no gostei e vai me contando aqui nos comentários os seus favoritos de 2019. Coisas que fizeram a diferença no seu ano. Bora lá! Eu vou começar falando de livros. Esse ano eu li alguns livros muito bons e que eu acho que vale a pena indicar alguns deles aqui pra vocês. O primeiro que eu vou indicar é o livro Imitação de Cristo. Eu recebi essa edição da minha biblioteca católica. Gente, sério, eu sou fã da minha biblioteca católica. Não é de hoje que eu falo deles pra vocês, né? E a edição dos livros deles são simplesmente impecáveis. Eu não vou falar que a minha biblioteca católica é um favorito de 2019 porque eu conheci eles em 2018 ou 2017. Acho que foi 2018. Aí, esse ano eu decidi começar a ler o Imitação de Cristo. Já tinha muito tempo que eu queria ler, né? É um livro que é realmente uma tradição da igreja católica. É um livro muito antigo. Vários santos meditavam com esse livro, né? Santa Terezinha fala muito de Imitação de Cristo. E o legal é que a edição da minha biblioteca católica, eu não sei se todas as edições são assim. Meio que dá pra você ler um pouco a cada dia, né? Então, tem aqui um, aí tem a reflexão, tem a oração do dia. Então, eu tô meio que lendo um por dia. E também tô compartilhando lá nos meus stories. Quem me acompanha no Instagram tá conseguindo meditar um pouquinho desse livro junto comigo. E eu vejo o quanto tem dado frutos. Quando eu comecei a ler ele, eu falei, nossa, eu preciso compartilhar no Instagram. Porque uma frasezinha, um trecho que seja, pode ajudar aí quem tá lá me acompanhando nos stories, né? Esse livro, ele faz com que a gente olhe pra nossa vida como um todo. Retome as coisas pro centro, que é Cristo. Então, a cada reflexão, a cada coisa que eu leio aqui, é incrível porque eu leio e me vem algo assim. Gente, parece que eu já ouvi isso em algum lugar, ou eu já vi isso em algum lugar. E de repente eu percebo que verdades são reveladas, sabe? E quando você ouve uma verdade, é isso que acontece, né? É como se virasse uma chave, é como se desse um start, assim. O segundo livro que eu quero indicar pra vocês, que eu li, é História de uma Alma, de Santa Terezinha. Também na edição da minha biblioteca católica. A edição deles é muito linda, gente, olha só. O que que acontece? Eu já tinha ouvido falar muito, né, de Santa Terezinha. Eu já tinha lido várias frases dela. Enfim, eu já conhecia muito de Santa Terezinha, mas nunca tinha lido História de uma Alma. E aí, já tinha muito tempo que eu queria ler. Eu falei, não, em 2019 eu vou ler. E eu confesso que foi uma leitura que eu demorei muito. Porque é um livro muito intenso, né? Muita gente que lê História de uma Alma também partilha desse mesmo sentimento. No início, a gente fica assim, nossa, sabe? Parece que o livro demora pra passar. Mas, à medida que Santa Terezinha vai crescendo e amadurecendo na fé, eu não sei explicar. Cada página que você lê, você fica assim, ó. Sabe? E lendo esse livro, eu pude perceber que a pequena via de Santa Terezinha, ela mostra, né, o caminho de santidade, como crescer na fé, né? Enfim, o caminho até chegar ao céu. Mas, em outras palavras, ela nos ensina como viver. Então, ler História de uma Alma, pra mim, me ensinou a viver. Ela compreendeu o amor, ela compreendeu o que era a vida. E, no decorrer do livro, né, a gente vai vendo quanto Santa Terezinha amadurece. E eu pude perceber, só ama de verdade quem amadurece. E, às vezes, ouvir isso pode ser meio confuso, né? Como assim? Mas, o amor, ele pede de nós um amadurecimento, um crescimento. E, quando Santa Terezinha diz que ela quer ser pequena, que ela quer ser pequenina, não é porque ela foi uma menininha, assim, pequenininha. Não, é porque ela cresceu tanto na fé, que já não era mais ela que vivia, né, como São Paulo diz. Mas era Cristo que vivia nela. Ela até fala no livro, né, que quando ela fazia uma boa ação, né, uma caridade pra alguma irmã, não era ela que fazia. Era o próprio Cristo que fazia. Porque ela mesma fala que não conseguia amar as irmãs dela como Cristo as ama. Então, ela pedia pra que o próprio Cristo amasse as irmãs dela nela. E aí, depois que eu comecei a ler o livro, eu quis começar a pesquisar mais sobre a pequena Vi, sobre a história de Santa Terezinha. Então, eu assisti muitos vídeos do Padre Paulo Ricardo falando mais sobre. Então, fica a dica aí pra vocês também. Agora, vamos pra categoria maquiagem. A primeira coisa que eu quero indicar pra vocês é uma base. Todo mundo ama indicação de base, porque a gente gosta de ter aquela base que fica boa, assim, na pele, sabe? Aquela base que é a nossa favorita. E a minha favorita desse ano, com certeza, foi a base da Lancome. Então, primeiro, porque ela é não comedogênica, né? Eu comentei com vocês que eu tô usando produtos não comedogênicos na minha pele. Comedão é cravo, que pode se tornar espinha, enfim. E produtos que são não comedogênicos, são aqueles que não entopem os seus poros e que deixam a sua pele respirar, fazendo com que não dê cravos, espinhas, enfim. Eu percebi que essa base realmente tem essa coisa mais leve, né? Ela cobre, claro, tem alta cobertura, mas não deixa a minha pele oleosa, não dá espinha. É uma base mais cara, mas que vale a pena o investimento. Ela tem a textura muito fácil de espalhar, tem um acabamento muito bonito. Eu encontrei a minha cor, que fica, assim, perfeita, que é a 026. Dura bastante na pele, dá um efeito muito bonito. O outro produto de maquiagem, que eu preciso indicar pra vocês também, é o corretivo da Lancome. Também dessa mesma linha, né, da base. Tem até escrito aqui embaixo, ó, camuflagem. Que é aquele corretivo, minha amiga, que camufla tudo. Ele tampa tudo. E eu amei ele, porque ele dura demais. Você coloca uma gotinha e ele já cobre, assim, a olheira perfeitamente. A duração dele é incrível. Tinha um tempo que eu queria um corretivo, assim, sabe? Que você usa pouquinho, mas que cobre bem. Próximo produto de maquiagem, eu gostei bastante, que eu acho que vale a pena indicar, é essa esponjinha da Klesme. Desse formato coxinha, assim, ó. E eu gostei muito dela, porque ela é muito macia. E eu não preciso molhar pra ela ficar macia, sabe? Claro que tem gente que gosta de molhar. Eu molho também, às vezes. Mas na maioria das vezes, eu uso ela, assim, normal, seca. E fica ótimo. Ela não suga todo o produto, né? Eu consigo aplicar e usar ela tranquilamente. Ah, gente, eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição, tá? Caso alguém queira comprar, dá uma olhada. O próximo produto de maquiagem é essa paleta aqui da Becca. Ela já tá toda suja, toda manchadinha já. E ela tem contorno, blush e iluminadores. E, gente, eu tô usando muito, muito, muito essa paleta no meu dia a dia. Eu só uso ela dia a dia, pra festa, enfim. Tanto que aqui, ó, o contorno já tá acabando. E é maravilhoso. Não esfarela, sabe? Tem uma pigmentação legal, tem uma cor muito bonita. E, enfim, tem tudo que eu preciso aqui, né? Tem um espelho grande, é prático pra levar na NSSR. Rende muito também. Eu tô usando praticamente todos os dias, já tem meses. E ainda tem produto aqui. O próximo favorito de maquiagem que não tinha como não falar nesse vídeo é a linha da Juliana Louise. Gente, a Jujuba lançou a linha dela de maquiagem com arela. E eu estou simplesmente apaixonada. Eu só tô querendo usar os produtos dela em todas as minhas maquiagens. Tem essa paleta aqui que é super versátil. Tem vários batons. Inclusive, o batom que eu tô usando hoje nesse vídeo é o Gloss, da Ju. Ele chama Oasis. E é lindo, tem um brilho muito bonito. Tem um fundo mais rosadinho. Tem a sombra líquida, um brilho que eu tô amando também. Enfim, eu achei que a Ju arrasou nos produtos. Tem vídeo aqui no canal mostrando melhor eles. De skincare, eu vou indicar dois produtos. Foram mais novidade pra mim. Por exemplo, tem o hidratante Hydro Boost que eu uso desde 2017, 2018, sei lá. E vocês já sabem que eu amo. Então, falar nesse vídeo não seria uma novidade. Mas o que eu queria indicar pra vocês é o Hydro Boost Corporal. E é maravilhoso. Porque um problema que eu tinha com hidratante corporal é que às vezes fica aquele negócio muito grudento, sabe? Ou o produto tem um cheiro muito forte que acaba brigando com o cheiro do perfume. Esse daqui, ele tem uma textura leve, fluida. Hidrata a pele. Mas não fica aquele negócio pegajoso, sabe? Em ponto super positivo. E o cheiro também é super agradável. Tem um aroma, né? Tem cheirinho. Mas não é um cheiro muito forte. É um cheiro, assim, bem refrescante, bem gostoso. E eu achei maravilhoso. Tô usando muito. Vem 400ml. Rende muito. E aí, o segundo produto que eu vou indicar pra vocês é esse hidratante com cor da Neutrodina. Eu gostei bastante dele, assim, sei lá. Vou pra academia de manhã. Eu passo só ele. Ele dá uma cobertura bem leve. E protege a pele. E eu achei um produto muito prático. Ele não fica com aquela textura oleosa. Ele tem um glow, assim, dá um vício na pele. Mas não fica oleoso. A minha dermatologista falou que eu tenho que usar muito protetor solar. E eu comecei a usar ainda mais esse ano. Eu já tinha melhorado esse hábito. Mas esse ano eu melhorei ainda mais. E não tô deixando de passar protetor solar. Produto de cabelo. Eu vou indicar um. Que foi, assim, um lançamento que teve esse ano que eu simplesmente amei. E que me ajudou demais no meu dia a dia. Que é o gel de babosa litrão. Cês já sabem que eu amo o gel de babosa, né? Não é de hoje. Acho que o lançamento dele foi em 2017 ou 2018. E desde então eu não parei mais de usar. O gel de babosa, ele vinha numa embalagem de 320ml. Pra mim não durava muito, sabe? Porque eu uso demais. Eu uso na finalização pra fazer acabamento de penteado, principalmente. E aí esse daqui tá rendendo muito. E eu confesso que no início eu tive um medo. Quando eu vi essa embalagem de litrão. Eu falei, gente, isso daqui não vai ser prático pra ficar colocando, sabe? E não. A embalagem é super prática, super funcional. Você consegue colocar o produto aqui sem dificuldade. Ele não fica escorregando, sabe? Enfim. Sobre roupas. Eu fiz alguns vídeos de favoritos no decorrer do ano. E eu indiquei algumas marcas de roupas. Algumas lojas que eu tava gostando bastante. E eu decidi escolher uma marca pra indicar aqui nesse favoritão do ano. Que é a Estela Mares. Eu seguia o perfil da Estela Mares já tinha um tempo. E eu sempre ficava assim babando nas roupas. E nesse ano eu adquiri as minhas primeiras peças. E o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte. São as melhores roupas que eu tenho, assim. Tem o acabamento perfeito. A costura perfeita. O tecido perfeito. São as roupas da Estela Mares. Tô, assim, apaixonada. Já falei com a Thaís várias vezes que eu amo. E três palavras que definem eles, né? Eles até colocam no perfil do Instagram. É clássica, elegante e atemporal. E eu acho que isso tem tudo a ver comigo. Eu usei muito as roupas deles esse ano, assim. Eu não tenho muitas peças. Eu tenho poucas. Mas as que eu tenho, eu uso demais, assim. Aquele vestido preto com listra branca, né? Meio xadrez, assim. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu usei aquele vestido. É só lavar que eu tô com ele no corpo de novo. As roupas não amarrotam com facilidade, assim. É aquele acabamento perfeito. Eu digo pra vocês que vale a pena o investimento, assim, em cada peça. Sobre acessórios. Gente, eu vou falar aqui rapidinho. Que 2019 foi o ano dos acessórios e dos penteados pra mim. Eu, assim, eu me aventurei nos penteados. Gravei vários vídeos. Dei várias dicas pra vocês sobre penteados. Sobre combinações de acessórios. Tanto acessórios, assim, ó. Colar, brinco, enfim. Mas, principalmente, acessórios de cabelo também, né? Eu acho que esse ano, pra mim, as presilhas foram minhas favoritas. As tiaras nó também, eu amei. Presilhas tanto de pérolas, strass, quanto de oncinha também. Eu gostei bastante. E não tinha como não mencionar esses acessórios aqui nesse vídeo. Até trouxe alguns aqui pra mostrar pra vocês, ó. Amei essa tendência que veio nesse ano e usei bastante. Agora eu queria indicar pra vocês dois documentários que eu assisti nesse ano. E que fizeram a diferença na minha vida. O primeiro deles é o Why Beauty Matters. Why Beauty Matters. Gente, meu inglês é maravilhoso. Enfim, traduzindo, é por que a beleza importa. Depois que eu comecei a entender mais o que é a beleza, o que é o belo, e o quanto isso importa, muita coisa na minha vida mudou. E pode ser que em 2020 eu comece a falar mais sobre isso com vocês. Hoje em dia, quando a gente fala em beleza, a gente pensa em outras coisas. Mas a beleza é algo que nos leva pra Deus, né? As artes do belo, as coisas belas. Admirar a beleza da natureza, a beleza das artes, enfim. Isso é algo que nos leva pra Deus. E eu tenho buscado aprender cada vez mais sobre essas três coisas. Sobre a beleza, o bem e a verdade. É um documentário que vocês encontram aqui no YouTube, gente. Eu vou deixar o link aqui também pra vocês na descrição. E eu acho que vale muito a pena assistir. Outro documentário também que eu assisti chama As Artes do Belo. Esse já é um documentário brasileiro. E é de uma qualidade, assim, de um conteúdo fantástico. Tem nove episódios. Esse primeiro que eu indiquei pra vocês, ele é como se fosse um filme, né? Ele é contínuo, tem mais ou menos uma hora de duração. E esse segundo tem nove episódios. Cada episódio tem de 10 a 20, 30 minutos. E, enfim, rapidinho você assiste, assim. Ele é tão lindo de se ver que eu assisti e já fiquei querendo mais, sabe? A gente consegue entender um pouco mais sobre as artes, né? Sobre arquitetura, sobre pintura, sobre dança, escultura. E no último episódio, o final dele é a coisa mais linda, assim. No final, eles falam que tudo aquilo que foi falado no documentário é pra nos elevar a Deus. E isso me faz lembrar também, é, aquilo que Santo Agostinho falou, né? Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem tiver interesse, assista. Outra coisa, né, sobre filme e documentário que eu quero indicar pra vocês. Na verdade, é uma plataforma. Não é nenhum filme, nenhum documentário específico. A Lumine TV. Quem me acompanhou no Instagram já viu, eu indiquei várias vezes pra vocês. E a Lumine é uma plataforma que valoriza o bem, a beleza e a verdade. Então, muita gente fala, ah, é uma plataforma católica. Não é só católica. Mas pra todo mundo que admira o bem, a beleza e a verdade. Talvez algumas pessoas, quando começarem a assistir os filmes e as séries que estão lá, vão achar um pouco diferentes. Mas, depois de um tempo, você começa a ver o quanto aquilo é rico, sabe? De fato, muda a sua vida e te faz observar mais as coisas, te faz contemplar mais as coisas belas. Quando a gente começa a ver mais filmes, assim, a assistir mais séries, assim, com histórias vivas, a nossa própria vida começa a ganhar mais sentido. Enfim, agora eu vou compartilhar com vocês dois perfumes que eu usei esse ano e que eu amei. O primeiro deles é o La Vie est Belle, de Lancôme. Eu sempre tive vontade de ter esse perfume. Sempre que eu senti alguém com esse cheiro, eu pensava, hum, que perfume é esse? É o tipo de perfume que eu gosto. Mas, teve um outro que eu gostei ainda mais do que esse. Ele acabou. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, então, a Letícia vai colocar uma foto. Que é o Olympia. Gente, que perfume maravilhoso. E eu não entendo muito de perfume, assim, eu não sei explicar, né, as notas e tudo mais. Mas, eu sinto que ele é um pouco mais doce que esse. Mas, os dois são fortes e marcantes, assim, que eu gosto de perfume bem marcante. Agora, eu vou compartilhar com vocês alguns acontecimentos, né? A primeira coisa foi ter ido na dermatologista. Foi algo que realmente me ajudou demais. Eu comentei num vídeo aqui do canal, quem quiser ver, né? Eu explico melhor sobre a questão da minha pele, né? Que tava cheia de espinha. E depois que eu vi a minha pele melhorando, que eu comecei a cuidar mais, foi algo que me animou demais, sabe? Porque quando a minha pele foi começando a ter muita espinha, eu achei que, socorro, não tinha mais o que fazer. Eu achei que eu não ia conseguir cuidar. E, de repente, eu consegui, né? A gente foi fazendo os tratamentos. E agora, eu tô conseguindo manter os cuidados. E eu vejo o quanto a minha pele melhorou. Eu consegui dar aquela equilibrada na minha alimentação também. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês é que eu comecei a fazer terapia com psicóloga. E isso foi algo que me ajudou muito, muito, muito a crescer e a amadurecer. Sempre quando eu ouvia falar sobre ir na psicóloga, eu pensava, não, gente, isso não é pra mim. Isso daí é só pra um caso muito grave. E hoje eu percebo que não, né? É algo que todo mundo deveria fazer. Até uma outra perspectiva sobre a nossa vida. Eu sou do tipo de pessoa que, às vezes, faz tempestade em copo d'água. Que, às vezes, olha pras coisas e enxerga elas muito maiores do que realmente são. E com a psicóloga eu pude aprender a lidar melhor com as coisas. E me ajudou demais a trilhar esse caminho de autoconhecimento. Tinha muita coisa sobre mim que eu não conseguia perceber, sabe? E quando a gente não percebe as coisas, os nossos defeitos, as qualidades, é muito fácil da gente não amadurecer. Então, quando a gente começa a perceber e a reconhecer os nossos defeitos, nossas qualidades, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa, a gente consegue amadurecer. Me ajudou também, principalmente, na questão do trabalho. Aprender a dividir a minha vida pessoal com o meu trabalho. A tirar mais um tempo pra mim, pra me divertir, pra ter um hobby. Pra distrair e pra estar mais presente na realidade também, sabe? Outra coisa que também fez a diferença total no meu ano foi ter feito o curso do Ítalo Marcilli. Eu conheci o trabalho do Ítalo em 2018. E desde quando eu comecei a acompanhar ele na internet, as lives, algo em mim começou a mudar, sabe? Eu vi que eu comecei a amadurecer, que eu ouvi muitas verdades, que às vezes no início doíam um pouco, mas depois me faziam amadurecer. Me ensinavam a amar mais, a reclamar menos, a fazer mais pelos outros e não esperar que os outros façam algo por mim. A olhar mais nos olhos das pessoas. No primeiro dia do curso, minha cabeça chegou a doer, porque é tanta coisa, é tanto conteúdo. E até hoje, eu tô absorvendo e meditando e refletindo tudo aquilo que eu aprendi lá, sabe? É realmente um curso que me ajudou a entender o que é a vida. Lá eu pude ter um start, assim, e ver as coisas como elas são. Outra coisa que fez a diferença no meu ano foi uma coisa que eu fiz recentemente, mas que não tinha como não falar aqui, foi fazer a minha análise de coloração pessoal. Eu tô aqui com essa blusa laranja que está na minha paleta de cores. Tudo agora é isso, né? Tudo agora eu falo da minha paleta de cores. Eu comecei a descobrir um pouco mais sobre essa coisa de estilo, autoimagem, com a Célia Leite e com a Paula do Beleza Cura no Instagram. E depois eu descobri que tem a Mirella, daqui de Naim, que faz esse trabalho incrível, né? Ela é consultora de imagem e ela faz a análise de coloração pessoal. E foi demais, foi uma manhã muito divertida. A minha cunhada também fez. Depois eu quero levar minha mãe e minha irmã pra fazer, porque é realmente muito divertido. Quanto é incrível essa coisa, assim, das cores, né? Que realmente tem aquelas cores que mais harmonizam com a nossa pele, com o nosso contraste. Enfim, ela tá me ajudando muito a escolher os meus looks de forma mais rápida e a fazer combinações mais criativas também. Outra coisa também que foi muito especial no meu ano foi o desafio Força na Transição Capilar. Projeto Força na Transição Capilar que a gente fez lá no Instagram. Começou com um desafio de 30 dias, depois a gente lançou o e-book, a gente disponibilizou as lives e praticamente se tornou um curso, né? E foi algo muito especial, porque eu pude adentrar dentro da transição capilar, que é um tema que eu amo falar, que foi algo que eu vivi, que eu passei e que eu quero cada vez mais que vocês levem da forma mais leve possível. Eu amei fazer, né? Teve muito trabalho. Minha irmã tava comigo nesse projeto, o Gabriel também. E foi algo muito legal, assim, quando eu vi tudo pronto. Eu fiquei muito feliz, né, com o resultado final de tudo e mais feliz ainda em ver o quanto isso ajudou vocês. Outra coisa que foi muito especial foi a reforma aqui do cantinho. Essa reforma, gente, foi algo que foi muito além do material, né? Eu comentei com vocês no vídeo. Já tinha um tempo que eu senti que tava precisando mudar. A gente vai mudando, né, ao longo do tempo, a gente vai crescendo, amadurecendo. As coisas aqui fora, né, a nossa roupa, as coisas que a gente come, as coisas que a gente ouve, as coisas que estão ao nosso redor, a nossa decoração, a nossa casa, o nosso quarto, tem que ser coerente com a nossa personalidade. E eu queria que o cantinho tivesse mais a minha cara. E a gente também queria vir pra cá todos os dias, fazer do cantinho o nosso espaço comercial mesmo. E essa reforma também me ajudou numa coisa que eu já queria há muito tempo, que era ter mais tempo pra lazer, pra descansar, pra estar com a família, ter tempo pra mim. Porque a gente começou a trabalhar mais aqui, a fazer mais o nosso horário comercial. Quando eu vou pra casa, lá é a minha casa. Esse ano, gente, aconteceu muita, muita coisa que não dá pra explicar em palavras. Tanta coisa aqui dentro, sabe? Tanta coisa que eu pude crescer, amadurecer. Tanta coisa que eu sofri, que eu sorri. Tanta coisa que eu me alegrei, que eu me entristeci. Foi um ano muito intenso, eu acho, que aqui dentro. Depois que eu parei pra refletir, assim, sobre tudo que eu vivi, eu vi o quanto esse ano valeu a pena e o quanto eu sou grata a Deus por cuidar tanto de mim, por ele me dar muito mais do que eu mereço. E eu não falo só de coisas materiais. Sou muito grata a vocês por estarem aqui, por me acompanharem durante esse ano. E vocês são demais. Me contem aqui nos comentários quais os favoritos também desse ano. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!